Tem as animação de... Ah não, eu tava no lugar errado, eu tava no lugar errado. Ó! Hum? Que porra é essa? Ah... Tá lá, gente, é o clássico... O clássico Zelda, gente. Ó! Dando a bunda. Sejam muito bem-vindos, rapaziada, ao primeiro capítulo, talvez o último capítulo, dependendo de como bem isso aqui for. Não sei ainda como é que vai ser, se a gente vai demorar muito. Provavelmente a gente vai demorar pra caralho, porque eu nunca joguei o jogo antes. E é a nossa primeira aventura no Legend of Zelda. Como vocês podem perceber, tamo aqui, Link. É... Zelda ali do lado, na direita ali, pra deixar bem claro. Ó, Zelda mandando. Calma. Ó! Zelda mandando um passinho. Amogos. E é isso aí, rapaziada. Vamos fazer o possível pra ir longe aqui no jogo. Lembrando que o Vini é quem zerou esse jogo várias vezes, por isso que ele tá aqui comigo hoje. E vai me guiar pro Caminho da Luz. E bora atravessar a porta aqui. Passei bem devagarinho, pra passar, assim, uma vibe. Ai, meu Deus. É a floresta, Kokiri. Onde a aventura começa? Pronto, vamos. Vamos pegar a espada, né? Pra começar bem. Como é que eu viro de frente mesmo? Descobri. Tá, é aqui? É o Bob de quadro. Como é que... Tá porra! Tá porra, Bob! Como é que eu agacho e entro no teu buraquinho? Vai aparecer aí pra tu apertar o A. O teu modelo tá engraçado. Não fala comigo, não. Pô, deve ser ruim pro Amogos passar num buraco desse. Primeiro que ele tem uma moch... Ai, meu Deus! O Amogos, ele tem uma mochila e não só... Ai, meu Deus. Não só uma mochila, como ele também só tem pernas, né? Ele não tem braço. Como é que o Amogos faz as tasks do jogo se ele não tem braço? Ele faz com a pica. É justo. O que é que tem aqui dentro, hein? O que é que tem aqui dentro? Não me esforcei nem um pouco nesse imitação. Ai, meu Deus. É com o Kitty Sword. Clásica da fenda do biquíni. Aí equipa ela aí, pros guri. Vamos ver como é que fica. Como é que faz a risada? Tem que bater aqui, né? É um negócio assim. É aqui. Hum, deixa eu ver que era no boga. É, te dar uma dedadinha no boga também funciona. Deixa eu ver o modelo do Bob com a espada. Cadê minha espada? Ah, minha espada tá nas minhas costas? Nem fodendo. Ah, é uma espátula. É uma espádula. Cadê ela? Tá na minha mão? Nice, demais. Que foda. Tá, Bob, agora a gente tem que juntar 40... E tem um rupee aqui, calma aí. 40 rupee agora, Bob. 40 rupees? Mas eu vou te guiar pro caminho da luz. Eu acho que tem umas casas aí que a gente pode assaltar os outros, hein? Coisa que o Link faz. Tem uma casa que tem 15 rupee, eu acho. Porque eu acho que é nessa casinha que tem as safadezas. Bora. Acho. Eu gosto que o cara vem com um acho, como se ele não soubesse tudo do jogo. Tá, abre os desse lado aí, ou abre os daqui. Beleza. Ah, pega aí. Eu tenho outros no mapa. Tem que ver se o escudo vai contar pra nós dois quando comprar. Eu tô pensando. Tem que comprar o escudo? Tem que. Que joguinho de nerd. Eu gosto de quão claramente desenhos são algumas coisas do Senado. Aqui, ó. Corre nessas plataformas aqui. E atravessa elas pulando épicamente. O que que te faz acreditar que eu consigo? É só correr. É, gente. Tem esse negócio aí. Nesse jogo tu não precisa pular. A Nintendo esqueceu que pular é divertido e resolveu deixar o pulo automático. Que nem Dark Souls, né? O pulo do Dark Souls não é automático. Ah, no meu coração ele é que nem o do Zelda. Tá chegando aí. Tá chegando aí. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá. Tá de boa. Você vê até que em cima você é um real homem. Nós somos homens. Ué, acabou o blowhard. Não lembro como é que era ali. Eu falei com ela. O que que eu ganho? Esse Rupi que tá aqui do lado? É, nem precisava falar com ela, não. É só pegar o Rupi mesmo. Ela anda no meio dos matos aqui que tu vai achar os outros. Joguei coisa de louco, hein. Tá lá, 40. Aqui nessa casa aqui, ó. Aqui tem uma coisa colorida e linda. Ixi, eu te perdi. Pois é. E eu gosto que tu falou, aqui nessa casa que tem um negócio colorido e lindo. Eita, volta, volta, volta. Olhando pros lados e percebendo o quão nada é colorido. Aqui, ó. Aqui é essa aqui que tem o telhado de outra cor. Ah, isso é um negócio colorido e lindo. Olha que lindo. É o jogo. O jogo fala que é... Olha que lindo. Que lindo. Que lindo. Haiku. Nossa, você prepara pra melhor música dos games quando tu entrar, hein. Tranquilo. Tô falando com uma mulher aqui com a qual eu gostaria de não estar conversando. Eu adoraria que tu calasse-te. Cala essa boquinha, pelo amor de Deus. Nossa, e vocês conseguem falar um pouco mais lento? Tá. É a música divertida dos games. Oh, yes. Tem que conversar com o dono? É, eu comprei escudo. Que isso? O cara tá se esforçando pra conseguir ser visto aqui, gente. Deku Shield? É. Hã. Qual é? Hã? Eu peguei o Deku Shield. Eu vou dar o cu. Ah, mano. Mas assim, me falta... O meu escudo é uma moeda dos amendoobobos, cara. Que foda. Aí, vamos aqui agora. Eu caí dentro da água. Deixa eu passar o filho da puta. Feliz cumpleanhos. Feliz cumpleanhos não é feliz aniversário? Uhum. Não tô de aniversário? Porra. Ai, meu Deus, Vini. Ai, tem plantas. Ai, meu Deus. Eu tenho medo de salada. Ai, meu Deus. Ah, eu peguei o pau de Deku. Ah, qual é, cara? Que que é isso? Vitor, acabei de chegar. Tenho dúvidas. Guardo elas pra ti. Ah, não. É a grande árvore da Kuhu. Bem-vindo. Ouça com cuidado o que eu, a árvore Deku, tenho pra te dizer. Qual que é a história mesmo, Vini? Me explica toda ela enquanto eu pulo esses diálogos com preguiça. Fala sério, esse cara é muito, muito nerd, gente. Vocês ouviram isso? O Vini sabe tudo dessa história, cara. Explicou tudo aí. Eu não vi nada. Esse é o meu jogo favorito dos games. Tamo dentro da árvore que dá bunda. Bora. Vamos dar o gostoso. Tá, bora. Chegaremos lá. Pau, bolas e Deku. É meio suspeito, né, cara? É, a linteira é safada. E a Kokiri pode ser muito bem um coca. Vou abrir esse baú legal. É, você encontrou o mapa da dungeon. É. Ah, que joguinho bem de nerd, hein? Quem foi que desenhou esse mapa e guardou dentro de um baú dentro da própria dungeon? O Shigeru Miyamoto. Tem que ser um japa louco mesmo. Vamos lá. Ah, meu Deus. Que vamos lá, ô caralho. Eu sou obrigado a ouvir uma fada falando comigo. Eu devia ser o player 2. Tu te matou? Não. Eu ouvi um grito intenso. Ah, eu ouvi um ataque intenso. Cara, como é que tu já atravessou a porta? Que loucura. Ah, é porque eu não vi o diálogo da nave. Bora. Calma, calma que eu vou entender. Calma. Se liga, se liga. Já sei, já sei. A Binding of Isaac. Calma, calma. Agora eu tô preparado. Agora eu tô realmente preparado. Tá, não é assim. Calma, entendi, 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 entendi. Toma. Hã? Hã? Eu não tô vendo os inimigos. Sai da frente, ô, Vini. Por que eu não tô vendo ele? Eu só beijo tudo. Mate-se, merda. Tá lá, pronto, pronto. Caralho, eu fiquei muito confuso do que que tava acontecendo ali. Eu defendi o negócio, só que ainda tomei o dano. Aí tranquilo, né? Só vai. Sai retão. Ah, o Bob é o fodão. Não adianta. Totalmente. Deixa eu ver o que tem aqui no armário do David Jones. Isso é uma referência ao Bob Esponja, tá? Não ao mago dos games. Fairy Sling Shot. Tá, provavelmente ganhou ele aí também. Eu tenho que equipar essa porra? Sim. Que? Setinhas pra equipar? Não entendi isso. Meu Deus, é no outro analógico, cara. Ah, é, no controle vai ser bizarro isso. Tá, tá, tá lá. Tá, como é que... Pra onde é que é agora? Tira lá na escada. Ah, tá. Pera, isso é a mira? É. Pera, é o meio disso, a mira? Tem dois tipos de mira. Tem a mira no L2 e tem essa mira aí. Tá, então, é que aparentemente o meu estilingue é um negócio de soprar bolhas. Ah. Eu uso a do L2, velho. Ah, é, consegui. Deu bom? Deu bom de alguma forma, mas infelizmente o negócio de soprar bolhas tava me dando uma dificuldade. Uma dificuldade. Pera, dá pra subir aqui, né? Isso, isso. Ó, isso daqui eu vou ser honesto, hein? Não parece que dá pra subir nisso. Tipo, eu sei que pra ti vai fazer sentido que dá pra subir nisso, porque, né, tu já subiu 900 vezes. Mas não parece que tu subiria. Ah, vamos ignorar isso aqui mesmo? Oi? Nada? Nada não. Perguntei assim que ia ignorar o que tava lá em cima, que me deu uma porrada. Eu matei todas? Menos uma, né? Não, não tem nenhuma aqui pra mim. Toma. Interessante que umas morreram e a outra não. Será que eu tenho que tá olhando? Tá, porra. Deixa ela, deixa ela. Tá. É pra cá? É. Tá. Tá bom, tu atravessou a porta que tava fechada. Vamos lá, já começamos aqui, ó, derrubando aquela dali, ó. Toma. Vini, sai da porra da minha frente. Beleza. Tá, aqui tem uma tocha. Deixa eu pegar o pau. Cadê meu pau? Coloquei o pau ali embaixo. Como é que eu fecho mesmo aqui? Hã? O que que teu pau é? Zeudinha, coube. Tá. Mano, cara, a minha... O meu pau? O meu pau é uma rede de caçar águas vivas, cara. Ah, que foda. Como é que eu... Tem que pegar o fogo aqui e levar... Tá. Essas tochas de... Que tem essa armação diferente aqui, elas nunca apagam. E essas que tem essa mais fininha apagam. Com o tempo. Toma. Aí usa a espada rapidinho pra tu não perder o pau. A escada? Não, a espada. Tipo, dá um ataque. Socorro! Tá de boa, tá de boa. Não, tinha um bicho insano lá. Tá, eu perdi o pau porque eu caí. Ah, boa. É, tu abriu a porta. O que que era pra eu fazer? Eu ativei isso. Ah! Aí, agora sim. Pra pegar o baú lindo. Porra, vou ter que pegar um pau de novo? Não. O pau é só pra abrir a porta pra gente poder sair da sala. É, gente. Tô entendendo bem. Tô entendendo bem. Faz muito sentido, gente. Entendi, gente. Pega um pau pra abrir a porta. Taca fogo num pedaço de pau e isso vai abrir uma porta, gente. Vocês são burros. Não entenderam, mano? Eu não entendo, eu não entendo. E aí? Agora a gente volta. Só tinha que pegar a bússola, né? Se liga na safadeza aqui. Quando a aranha virar as costas, tu bate. Ai! Por que que cê é tão rápido? Que pô é essa? Tá batendo? Não, não chega perto. Não chega perto. Muito perto. Então como é que eu vou bater? Uso o ataque do... Fica com ela mirada no L2. Tá. Aí quando ela virar, eu tô perto lá. O... O... É, o X. Eu tô 10 quilômetros, Vini. Como é que eu vou acertar? O ataque pulando do Link, que é o no ar. Ah, tá. É. Ó, agora muita cautela. Só a gente se tacar aqui. Só me tacar aqui? É, a gente cai bem no meio. Só comentei suicídio, só isso? Isso. Bora. 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 Caiu errado, né? Jamais. Como é que tu errou esse pôr? Não é erro mesmo, é? Por que que eu tô aqui embaixo sozinho, então? Acho que deu um bug, cara. Sabe aí, sabe. Tem que subir tudo de novo. Pera aí, deixa eu ir aí contigo. Olha aí, o cara tá massacrando a aranha. Verdadeiramente não vale a pena, cara. E aí, beleza? E aí, cara, beleza? Tô curtindo aqui o som da minha morte. É uma decisão interessante também. Fica um barulho da agonia mesmo, assim. Não para. Um alerta, né? Só pra deixar bem claro. Ah, tu tá quase morrendo? Sim. Boa. Bora. Agora foi. Aí. Tá lá. Tem que tomar muito cuidado pra não morrer enquanto eu pego vida. Peguei vida. Apareceu alguma coisa pegando fogo lá nas cucuias. Eu abri aqui o negócio. Por que que essa planta não tá levando nenhum dano? Como é que tu tá batendo nela? Com a espada, né? Com a espada. Oxi. Não sei. O que que a minha câmera tá mirando? Meu Deus, cara. Ah, agora a minha câmera está mirando certo. Vou acertar. Agora acertou. Toma. Foi. Tá lá. O negócio do fogo aqui abriu pra tu? Cara, nem vi. Não vi. Tô confuso. Esse jogo é confuso. Na moral. Isso tá fechado, cara. Hã? Tá trancado, cara. Tem umas teias de alenha bizarra. Ah, tá. Então vem, vem aqui. Aí subir aqui. Aí pega o fogo no pau e taca fogo na teia. Fogo no pau. O pau está pegando fogo. Aperta o botão. Não, não. Tu tem que pegar e tacar fogo lá na teia. Como é que eu chego até a teia? Por essa plataforma que a gente pulou aqui, ó. Aí tu vem correndo. Que? Taca fogo na teia. Nossa, tá, tá. Tranquilinho, tranquilinho. Beleza, tranquilíssimo. Vamos lá. Tem uma plataforma ali, gente. Aqui tem uma plataforma. É isso aí. Beleza. Que boa. Liga ali. Sim, imaginei que ela sairia de dentro da água, mas tudo bem. Tá, outro viadão extremo aqui. Agora é me defender das bolas. Foda é que nós dois temos que ir. De frente é separado esses caras aí. Tá. Só esperar ele vir agora. Tá lá, pronto. A ordem é 231. Não faço ideia como isso abriu. Fui eu que taquei uma noz ali no olho. Ah, tá. Às vezes tem co-op moments, às vezes não. É então, muito estranho. O que eu tenho que fazer aqui? Não, eu tenho que fazer um negócio aqui na água. Eu tenho que mergulhar aqui nesse interruptor. Como é que mergulha? No seguro A. X. Tá. Aí agora tu volta aqui pra cima. Beleza. Tá lá. Pro outro lado. O cara, literalmente tá tendo que me explicar todos os movimentos, porque... Né? Pera, tem tempo isso? Tem. Puta. Tem que voltar e subir aqui. E é assim que tu consegue ir embora. Tá. Dá tempo ainda? Tenta aí. Talvez dá. Não, não quis mais. Não quis mais. Tu demorou muito pra me falar. Fiquei com medo. É um pouco estranho o negócio do... Câmera ponta meibula. É bastante. Eu não tô conseguindo nem ver o negócio. É, horrível. Aí, agora ligou. Ela volta e dá tempo ainda. Cara, tudo é justificado, entendeu? Mano, como é que tu acertou esse pulo? Ué? Ah, a gente tá em tempos diferentes, cara. Vixe. Pra mim, tu tava andando no infinito aqui no ar. Tô aprendendo, tô aprendendo tudo, ó. Já até puxei minha arma antes. Tava pensando o que, irmão? Já descobri que eu tenho que puxar minha espada antes de atacar, mesmo eu apertando o botão que puxaria a espada, tecnicamente. Como é que eu arrasto isso aqui, Vini? Segura a... Chega perto dela, vai ter o botão ali em cima. Tá vendo o botãozinho azul? Eu tô, eu tô. Eu só tô um pouco intrigado. Por que que eu tenho que chegar perto, olhar pra pedra, sem outro movimento, pra poder agarrar ela e não só empurrar ela direto? Hum... Não sei. Beleza. Como é que eu subo agora? Ah, tá. Agora sim é pra eu apertar segurando pra frente e aí apertar. Isso. Caralho, hein? Games. Games total. Caralho, Games. Tá, por que que... Meu Deus do céu. Tá, agora foi. Não foi, não. Agora tá, agora foi. Vai, ataca a gente, ataca a gente. Se fudeu. Nunca devia ter atacado os homens. Vem, ataca os homens. Já era, já morreu. Nem deu tempo de atacar os homens. Vem, ataca os gurizão. Já era, morreu. Antes mesmo de fazer qualquer coisa de novo. Que som horrível é esse que eu tô ouvindo? Sério, é o som mais horrível que eu já ouvi na minha vida, Vini. Que som é esse? Do que? É um... Ah, é da tocha aqui. E esse som horrível é o som da tocha? É o fogo... Como é que é? Esqueci a palavra. Beleza. Mas é o som da tocha. Abriu a porta pra tu? Abriu. Aí, top moments. Cara, eu tô achando que tem um farm infinito aqui. A gente fica indo e vindo e as coisas estão voltando. Ou eu tô louco? É, então. Deve estar tudo bugado essa porra. E esse bichão aqui em cima da gente? Ele tá de costas já, né? É só meter ele. Não deu certo. Não deu certo, Vini. Que? Tá, esse daqui eu vou precisar de... De fogo. De fogo. Já imaginei, né? Já venho aqui e pego... Que porra é essa? Ignora, ignora. Só vai embora. Esses bichos são muito alucinantes. Meu Deus! Só vai, só vai. Ai! Queima, porra! Vai, vai. Entra, Bob. Aí. Tá, e agora? Tá, agora é safadezas. Agora é safadezas? Tem que empurrar isso aqui pra lá. Até isso aqui cair da plataforma. Tá. Tá. Ai, meu Deus. Tá. Gente, a ordem é muito específica. Se tu faz a ordem outra forma, tu faz outros três tipos de interações. É o jogo dos games. Tô vendo tu empurrando nada atrás de mim aqui. Tá, aí agora tem que... Atravessando a minha pedra. Tem que soltar aqui. Aí pega a tocha. Atravessa. Atravessa a minha. Pulou. Pulou por onde a gente veio. Pulou. É quando chegar aqui, tu usa o mesmo botão que tu usou pra equipar o pau. Pra bater. O pau apagou, vim. Que? Já? Nossa. Como assim? Só confiei agora. Só confiei agora. Mesmo botão que tu fez pra o quê? Pra tu equipar o pau. Tu caiu? Sim. Ó, lembra da ordem que tu aprendeu com os brothers lá. Ah, é verdade. Era dois, três, um. Tá, mas eles tão azuis. O que que eu faço agora? Aí tu vai indo na ordem. Tá. Ah, tá. Eles resetam. Isso. Dois. Agora esse homem aqui. Três. O um vai sair correndo. Tá lá. É só a gente ficar no lugar dele e esperar isso? Beleza. Tá lá, tá feito. Ô, joguinho de louco, hein? Equipar as bolas. Os nuts. Obrigado. Ah, eu tenho que equipar meus nuts. Vamos ver como é que funciona a boss fight. Se o dano vai acumular no boss, vai ter um boss pra cada um. Pera, deixa eu dar uma salvadinha aqui, né, também. Tá, bora. Ai, meu Deus. É a boss fight maldita. Ô, gente. Esse cursor tá quanto tempo parado no meio da tela? Muito tempo. Já triggerou. Ah, vou ter que me suicidar. Já triggerou o quê? O boss fight. Cara, não apareceu nada. Olha pra cima, hein? Como eu olho pra cima? É, mano. A gente não compartilha mesmo a boss fight. Tá, eu tô vendo, bichão. Ele tem um símbolo de divisão no olho. Tá lá. Tá. Nossa, eu lembro que essa boss fight tem que repetir a mesma coisa 910 vezes. Só não lembro o que é pra fazer. Eu puxo essa merda aqui. E essas merdinhas que tão caindo do tela? Mata as merdinhas rápido. Antes que elas virem merdonas. Viraram merdonas. Pra matar as merdonas é o mesmo esquema da mamãe. Com tirinho no olho? Não. Deu certo? Matei. Matei os merdonas com tiro no olho. Como é que eu ataco a mamãe? Usa o... O nuts aquele pra dar stun nela. E depois a espadada. Tá. Meu Deus do céu. Por que que não tá funcionando? Tu tá usando o... Ah, agora foi. Ah, tá. Tá. Nossa, aqui é muito botão, gente. É um botão nada a ver. Tu controla as coisas no analógico. Pelo amor de Deus. Jogo do diabo. Por que que eu quito? Caralho, tu... Tu matou um dos ovos no meu mundo. Sem querer. Tá. Ah, tá. Agora tá mirado já. Paro de piscar, filha da puta. Ô, Vini. Ela tá piscando aqui, Vini. Quero ver quando eu matar a boss. O que vai acontecer. E aí? Aconteceu alguma coisa pra tu? Tô atacando muito lentamente aqui. Pelo amor de Deus. E aí? Matou... Não, não. Eu não matei. Ele não desce mais. Como assim ele não desce mais? Ele não desce mais do teto. Tu matou os filhotinhos? Não, eles não existem. Pai, será que foi porque eu matei o boss no meu mundo? Tô achando que talvez sim, hein? Vamos ver. Vai entrar no negócio pra sair da... Atira nele. Beleza, vou atirar. Não aconteceu nada aí pra tu, não? Não. Mano, isso é muito quebrado. Nossa, que dia a mira tá torta por causa do mod. Por que que esse cara não... Tá, toda vez que eu atiro ele se mexe. Pegou uma Kokiri Emerald. Quê? Apareceu ali, Kokiri Emerald. Mano, tá muito quebrado. É, então, é que o que eu queria é Emerald só depois que tu mata o boss. Pegou pra mim, eu acho. E aí, então? Será que ele já tá morto, então? Será que a gente pode ir embora? Acho que sim. Só que eu não sei como é que... Não é difícil que tá, dá dano. E eu acho que tu não vai precisar ver a cutscene enorme que tem depois. Como é que eu saio daqui? Não dá pra sair, né? Pera, espera eu terminar de ver a cutscene aqui. Aí tu salva e fecha e abre o jogo, eu acho. Mas acho que não vai funcionar. Porque sou eu o dono da sala. Não, mas acho que tu vai sair e, tipo... Tu vai startar no lado de fora da boss fight. Eu acho que quando tu morre, acontece isso. Esse jogo já é confuso por natureza. O multiplayer tá deixando ele mais confuso ainda. Então, tem muita coisa bizarra aqui que não era pra estar acontecendo, não. Falaram que era pra tu ser... Que era pra eu ter sido expulso. Então, Vinícius, acredita que meu controle não tá pegando agora, igual o teu aqui do outro dia? Deixa eu voltar pra dentro do meu cu aqui, gente. Tá, eu tô dentro da deco tri... Eu não voltei desde o início da deco tri, né? Ah, não. Tô com tudo aqui. Tá, então se tu voltou da deco tri, então é só sair. E aí, os guris não. Papo Esponja! Tá, abri teu inventário aí. Vê se a Kokiri Emerald tá pra tu aí. Ela tá numa tela que tem um coração de pedra. Ah, tá. Tá aqui. Tá, então é os guris totalites. Hora de sair da floresta. Tá vendo a cutscene da ocarina, linda? Estou. Aí. Eu recebi. Eu recebi a ocarina. Aí sim, meu. Vou tocar agora. Vou tocar uma zinha. Você recebeu a ocarina das fadas. Utilize isso para tocar Sweet Child on Mine. Nossa, não acredita. Eu vou poder tocar menos clichê do Guns N' Roses. Tô nas cutcines épicas ainda. Eu também tô. Eu achei que tinha bugado. Eu fiquei com muito medo. Bob Esponja ficou olhando ela, assim, durão. E começou a se arrastar pra trás, assim, e do nada saiu correndo. Foi mais sentido quando é o Link, né? Só se tá cutcine aí. Eu tenho uma vontade doida de encontrar com a minha sombra e perguntar o que ela sabe sobre nós. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa... Eu, por favor. Eu tinha... Obrigado.